O amor incomparável de Cristo Jesus e a presença consoladora do teu Espírito seja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, meus irmãos? Meus amados, eu quero antes deixar registrada aqui a nossa gratidão a Deus pelo carinho da igreja. Nós, até ontem, éramos estranhos. E, de repente, a gente se vê como parte mesmo de uma família na fé. Então, todos os gestos de carinho, o irmão que nos hospedou, tanto na casa como também ali no hotel, e disse, pastor, eu separei lá um lugar para o senhor ficar, o senhor gostou e tal. Isso são os mimos da graça de Deus na nossa vida. Cada sorriso, cada momento que a gente pode se cumprimentar, comentar algo a respeito e compartilhar da alegria de servirmos ao mesmo Deus. Muito obrigado mesmo. É uma honra poder estar com os irmãos. Eu dizia para o pastor Fábio, depois de alguns anos, que decidi no meu coração que eu não sairia da minha igreja. Eu tenho dois anos que eu não saio da minha igreja. Prometi o meu conselho que não sairia e passei dois anos apenas dentro da igreja. E a minha esposa, alguns meses atrás, disse assim, amor, você não tem saído. E por que você... Eu disse para ela, eu acho que algumas motivações e alguns momentos da minha vida ao sair não foram pertinentes. Elas não estavam de acordo com aquilo que Deus queria para a minha vida. Então, eu prefiro ficar. E a minha igreja também precisava de a gente estar mais junto. E daqui a alguns, talvez menos de um mês, o pastor Fábio nos diz, E eu tinha disposto, coração, eu falei, Deus, se surgir alguma situação, eu quero estar abençoando algum irmão, compartilhando daquilo que o senhor tem feito na minha vida. Quando o pastor Fábio veio e nos contactou, eu entendi que, de fato, Deus tinha um propósito nas nossas vidas. E eu não sei os irmãos, não preciso de me dar esse feedback, mas eu tenho sido abençoado com a vida de vocês. Muito abençoado. Tenho entendido o que Deus quer através também de um ministério itinerante e temos louvado a Deus por isso. Eu quero convidá-los a abrir a narrativa do profeta Daniel, capítulo de número 1º. Eu sei e eu ouvi os sermões proferidos pelo reverendo Fábio aqui na série. Eu ouvi. Mas há sempre uma nuância diferente, respeitando, claro, a fidelidade que precisamos ter para contexto. E este texto, ele vem ao meu coração, no sentido de que devemos sempre conhecer mais e mais de Deus, como nos diz o profeta. e conhecer mais de Deus nos ambientes hostis que ele mesmo nos leva, com o propósito de revelar quem ele é. Você vai ver, eu quero ressaltar para você, que o verso número 2, o verso de número 9, o verso de número 17 e o verso número 21, eles vão falar tão somente da soberania de Deus. Ele vai dizer assim, foi o Senhor quem entregou, então Nabucodonosor baixa a bola, depois ele vai dizer assim, Deus concedeu a Daniel, então, moço, olha, vai dar do seu coração, sou eu que estou dando a capacidade para que você possa me servir, ele é novo ainda, ele está aí talvez no máximo com 16 anos, vai passar 66 anos dentro, todo o ministério profético dele é dentro de um ambiente hostil, e nem por isso ele deixou de servir ao Senhor. Ele continuou reconhecendo a soberania de Deus e se deleitando nela, e trazendo então um grande aprazimento à sua própria alma por aquilo que Deus estava fazendo, ainda que fora da sua terra. O verso número 17, ele vai dizer bem assim, aos quatro jovens, Deus deu o conhecimento. Então, ele diz, olha, a Daniel e a vocês também, não esqueça disso não, a cultura é outra, as expectativas, numa tentativa de extirpar a memória de Deus na vida de vocês vai ser intensa, mas eu sou o Deus que vos conserva aqui, eu sou o Deus que vos dou o pleno conhecimento. verso de número 21, ele é o verso que diz bem assim, tudo passa, mas Deus jamais passará. Viveu, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, entraram reis, ascenderam reis, profetas e sábios passaram, Daniel está lá, porque Deus o colocou naquele lugar. Vamos acompanhar na leitura do texto que diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Israel, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel, o de Beltzazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Asarias, o de Abdenéco. resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e as Arias, experimenta, peço-te aos teus servos dez dias e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e, segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava repumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encatadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Meus amados irmãos, no ano de 2007, a indústria cinematográfica, ela trouxe para nós uma belíssima película chamada A Lista de Schindler. Um filme muito triste que mostrava ali a ação de um alemão chamado Oscar Schindler em preservar a vida de mais de mil pessoas dando a eles emprego e então poupando-lhes daquele terror que o mundo assistiu. Foi ganhador de mais de sete Oscars. Um negócio extraordinário. mas mais do que a atrocidade apontada naquele filme pela ação do homem, o quanto é maligno o nosso coração, o quanto é perverso a nossa vida, nós temos ali como que olhando pelas lentes de uma cosmovisão cristã fazendo uma leitura deste filme, você percebe Deus do controle também daquela história. você percebe de forma extraordinária como Deus tem os seus meios, como muito bem nos aponta a doutrina da providência. Deus age através dos meios, acima deles, Deus assim o faz, Deus o faz de forma livre, conforme o beneplácio de sua própria vontade. Nós estamos diante de um texto que aponta a um cenário muito adverso. A nação de Israel havia passado por um momento de muita tristeza no ano 931, quando você tem a divisão do reino. A 722, Israel, ela é agora também submissa à ação de outros inimigos e é dispersa e é levada para Samaria, você tem a queda em Samaria. 586, você tem a queda de Jerusalém, Judau faz assim, e é nesse período que nós temos aproximadamente este envolvimento da vida de Daniel na história. Muito provavelmente nós estamos naquele momento que antecedeu a queda de Jerusalém, perto do ano 605, quando então uma leva já está sendo conduzida para aquele território tão hostil que era a Babilônia. Então, antecipadamente, alguns jovens foram recolhidos para que pudessem então ser educados, de modo que ao chegar o seu próprio povo, aqueles agora pudessem servir de instrumento para apresentar-lhes uma nova cultura. Mas esse intento não vai dar certo, por causa do Deus que está presente na Babilônia. E, amados irmãos, este texto me ajuda a poder compreender algumas nuances de Deus. Nós não temos a capacidade de compreender na sua totalidade, mas ele traz alguns flashes para nós. Ele apresenta algumas sínteses do próprio Deus se dando-nos a revelar aqui neste texto. E a primeira parte está neste verso 1 e 2, quando você tem aí um confronto de soberanias. Como é que confronto de soberanias? Como é que é isso, pastor? Aquele que se achava soberano, que era Nabucodonosor, com a ação daquele que verdadeiramente é o soberano. O Império da Síria, como os irmãos muito bem sabem, era um império que trazia grande terror e levava as pessoas a uma intimidação por meio da força. E aqui, meus amados irmãos, há alguns que chegam a dizer que neste texto você encontra um certo sarcasmo. De que forma? Deus está se revelando aqui como o Deus soberano àquele que pensa que exerce a soberania. Então, Deus é como se desse a ele aqui a condição de achar que era alguma coisa. Então, nós temos aí começando dizendo que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e disse, puxa vida, a história está sobre controle dele. e aí o texto vai nos dizer que ele toma os utensílios da casa do senhor e os leva. Contudo, o texto diz bem assim, não, não é assim não, leia novamente. Aí você conhece a história de Joaquim, como foi atrapalhado os seus últimos anos e Deus, dentro de um propósito para disciplinar o seu povo devido à desobediência, permite que este império inimigo. É aquela oração de Abacuque, quando ele diz bem esse senhor, eu estou alarmado, eu não estou entendendo nada, porque o senhor está usando a vara ímpia para punir o povo do senhor. E aqui Deus está tratando com o seu povo de forma antecipada, mas também ou em talvez maior escala com o ímpeto deste homem soberbo em um ambiente hostil, dizendo bem assim, não meu negro, não foi você que levou nada não, eu acho que você está profundamente equivocado, eu que entreguei nas suas mãos. E Deus está fazendo isso para que na perturbação da sua própria mente, ele possa agora cair a ficha e entender que é Deus quem está conduzido à história e não ele. De forma que nesse exato momento, ele é confrontado com a vaidade da sua própria vida. De que sentido? Deixa eu te explicar isso. Uma das maneiras de intimidar uma outra nação, primeiro através da guerra, da força, mais a outra, era agora apresentar uma divindade à outra divindade e essa divindade agora se tornar submissa a ela. Uma das maneiras é pegar os utensílios da casa do Senhor e colocar agora em sua própria casa e dizer, ah, esses são os paramentos para servir o seu Deus, olha para que ele serve para mim. A minha assusta, por causa da incapacidade do pecado do meu coração, é entender como é que Deus se permite fazer isso. Contudo, eu encontro também a resposta nesse momento dizendo-me assim, não, eu estou permitindo que essas coisas aconteçam para que o coração dele seja assaltado de uma realidade muito maior, que está no controle de todas as coisas neste ambiente hostil, porque toda a terra é minha, como o salmo de número 24 diz, sou eu, o Deus de toda a terra. Eu que os entreguei, eu que os levei, eu que estou tomando desta metodologia para agora tratar com o meu povo e o meu povo a seu tempo sairá daí e você, Nabucodonosor, não o aprisionará, você não exercerá o domínio como se fosse um soberano sobre todo este lugar. Então, em primeiro lugar, meus amados irmãos, Deus está presente neste ambiente hostil e às vezes algumas coisas elas acontecem a nossa volta aplicando este texto de modo que a gente se sinta desconfortável com tudo, meus amados irmãos, no nosso coração, na nossa mente, naquilo que nós professamos e nas nossas reações, nós precisamos continuar dando a evidência de quem está no controle, eu não vou assumir isso, o Senhor é que executará, o Senhor é que propiciou todas essas coisas, o Senhor sabe da dor mais profunda do nosso coração, Ele faz a ferida e Ele a cura também. Deus está presente aqui e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A segunda lição, meus amados irmãos, que nós encontramos aí, é talvez aquela mais incômoda da vida, foi a que aconteceu a Jó também, é quando Deus se faz presente de forma silenciosa, onde o Senhor está Deus? Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não muda essa situação? Deus, por que o Senhor não converte o coração logo do meu esposo? Deus, por que o Senhor não muda a mente dessa mulher? Deus, por que o Senhor não traz os nossos filhos de volta para a casa do Senhor? Deus, Deus, aonde você está? E Deus silenciosamente está aqui. Vem da Babilônia. 37 capítulos se passaram na vida de Jó, irmãos. Que momento difícil aqui. Jó não foi convidado para aquela reunião, mas no outro dia as coisas começam a se desenrolar de uma forma tão adversa. Aponta a sua esposa a dizer para ele, amaldiçoa-os, Deus. Larga-os, vamos em outra direção. E Deus aqui, como fez com Jó, a partir do verso de número 3 até o verso número 16, há um silêncio absurdo de Deus. E as coisas estão coordenando não pela sua palavra, mas pela sua ação nos bastidores. não é que Deus tenha se ausentado do palco central, mas é porque Deus trabalha na centralidade das coisas aonde a glória manifesta e também nos corredores, meus amados irmãos. Às vezes nós achamos assim, ah, tem alguém que está conspirando contra mim. Deus está lá, meu irmão. Deus está lá. Ah, lá no emprego, lá, eu estou vendo aquele camarada lá que está me passando a perna, Deus está em controle disso tudo. Nosso coração precisa ser confrontado com essa realidade. Deus executará tudo aquilo que ele começou na história do seu povo. A mudança programática que está estabelecida aqui tem a mão de Deus, também para provar o coração desses meninos que foram instruídos primeiro na lei do Senhor e que agora estão em um ambiente hostil. Mudanças de uma cultura, mudanças que passam a enaltecer o culto e a beleza, mudanças que passam a enaltecer o conhecimento, mudanças que passam a enaltecer uma dieta proposta por alguém que assume a posição de Senhor da história sem a sua devida autorização. as mudanças são de ordem doutrinárias, os seus nomes são mudados diz a palavra do Senhor, aquilo que era uma representação de um povo que estava diante do Senhor, de Daniel que tem o nome Deus é meu juiz, passa a ser Beltzazá, Bel protege a sua vida. Há uma nova tentativa de mudar a cultura da teocentridade do Deus que exerce o seu controle sobre todas as coisas para aquele que é dividido com outras situações. Meus irmãos, a Bíblia diz que a grande derrota de um homem ela começa com o coração dividido, o homem de coração dúbio e essa é a tentativa, você percebe aí que não há imediatamente uma proibição, mas é uma tentativa de inserir um conceito a mais. Olha, vocês vão agora ter a possibilidade de adorar o Deus de vocês, mas olha esse prisma de uma nova realidade religiosa, olha o que Bel pode fazer pela vida de vocês. Ananias e Yavé é gracioso e agora ele tem o nome de Sadraque que significa Acurrege. Ou seja, a graça que conduz ela passa a ser agora de forma muito sórdida meus amados irmãos, levada a uma segunda ordem, como se dissesse assim, olha ela não é tão suficiente, afinal vocês estão aqui tão novos, vocês estão presos aqui, mas existe uma divindade que pode reger melhor a vida de vocês. Há uma mudança programática que está agora sendo inserida nesse contexto da vida desses jovens e Misael quem é como Deus, passa a ser Mesaque, quem é como Acum? A coisa já é, já toma uma dimensão de afrontar de forma mais direta o ser de Deus. Meus amados irmãos, essas coisas mostram para nós o perigo das concessões, o perigo dos precedentes, a Bíblia ela continua sendo o livro que nos adverte quanto a essas coisas, as más conversações, elas corrompem os bons costumes, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem a fonte da vida, isso não convém, isso não faz parte de uma realidade, ainda que eu esteja distante da minha terra, ainda que não haja os olhares daqueles a quem eu tenho aprendido a servir a Deus, ainda que, meus amados irmãos, nós somos o Senhor, então você tem o seu olhar a ação, a direção do Deus que silenciosamente trata com o coração do rei, mas também prova o coração daqueles que temem o nome do Senhor, Deus prova o nosso coração, sonda-me ó Deus, irmãos, essa é uma parte integrante das nossas orações, eu preciso fazer parte da nossa vida, Senhor, vem aqui Deus, vê se tem alguma coisa ó Deus que desagradou o Senhor, leva-me ó Deus por um caminho que agrade a ti, e nós encontramos meus amados irmãos, esses homens que estão aí sendo aferidos de forma tão difícil, expostos ao mal, e Deus silenciosamente nutrindo o coração, Deus silenciosamente agindo, Deus silenciosamente cuidando, Deus silenciosamente fortalecendo as convicções de sua alma, como é que eu sei disso? O verso de número 8 é o chamado o verso de defesa, o verso em que ele propõe algo, porque também tinha o conhecimento de que os alimentos eram sacrificados aos ídolos, e diz o texto, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Cristianismo, meus amados irmãos, é marcado por resoluções que glorifiquem a santidade de Deus, você diz isso aqui não, isso aqui não, de modo de sujeitarem a isso. Estava pegando um encontro de casais há dois anos atrás em uma igreja em Minas Gerais, um trabalho em um hotel. De repente, eu não sei se na segunda ou terceira palestra, eu via que tinha uma esposa que ela chorava muito, e terminou, ela disse, pastor, você poderia depois conversar com o senhor e com a sua esposa? Claro, almoçamos juntos e tal, e depois nós saímos para conversar. E aquela mulher, ela estava muito ferida pelo seu próprio esposo. Porque aquilo que parecia ser uma brincadeira dentro do relacionamento conjugal deles, acabou por apodrecer a relação deles por inteiro. Os feitiches que são tão propagados e essas diversões tão perigosas, acabaram que, por introduzir aquilo que parecia ser apenas um brinquedo de excitação na intimidade deles, introduzindo um outro casal dentro da relação deles. e era a expectativa do coração pecaminoso daquele homem. E aconteceu por uma vez aquilo. E aquela mulher, ela se sentia imunda. Aquela mulher chorava. Aquela mulher não conseguia olhar nos olhos do seu esposo. meus amados irmãos, nós não podemos brincar com o diabo. Nós não podemos de modo nenhum brincar com essas coisas. Paulo diz que nós não devemos ignorar os designos de Satanás. Tudo começa na pauta do nosso coração, igreja. É ali que as resoluções são tomadas. E este jovem, ele toma uma resolução, ele diz, com essas coisas, eu não vou me envolver. Diz, esse é o mecanismo de defesa que eu tenho. O Senhor está comigo. Eu não vou abrir precedentes na minha vida. Eu não vou jogar a minha história com Deus numa lata de lixo. E o pecado, meus amados irmãos, ele se aproveita da sede gananciosa do nosso coração, que como uma sanguessuga sempre quer mais. É uma pitada aqui, é um adereço aqui, é uma pornografia que entra aqui, e de repente você tem a consumação de um ato terrível sendo praticado por pessoas que julgam temer ao Senhor e expõe este projeto divino a machucaduras a sua própria alma, Deus silenciosamente está aqui sondando o coração desses jovens, é Deus que concede a Daniel a sua misericórdia, é o verso de número 9 e a compreensão da parte do chefe dos eunucos, mas antes você tem um relato e dizendo bem assim, resolveu e logo depois, portanto, Deus o abençoou, portanto, Deus estabeleceu a sua cardia sobre a cardia dele, um coração de Deus posto sobre o coração de Daniel e Deus foi o seu ajudador, não abra mão meu irmão, de uma vida cristã autêntica, não abra mão, ainda que os olhos das pessoas que o conheçam não estejam postos sobre a sua vida, o seu compromisso não são com os homens, o seu compromisso é com Deus, é com Deus, com Deus nós não podemos zombar, com Deus nós não podemos brincar, porque aquilo que o homem semear, meus amados irmãos, essa é uma lei estabelecida de forma muito austera da parte de Deus, ele vai colher, ele vai colher, mas este texto está nos dizendo aqui, que de forma extraordinária Deus está presente e vendo e aprovando e eu olho para este texto e penso na igreja do Guará e pensando ó Deus esteja aprovando o coração dos teus servos, esteja ó Deus sondando o coração dos teus servos, esteja abençoando o ministério dos teus servos, esteja abençoando as famílias dos teus servos, ó Deus, esteja Deus abençoando ainda que esteja num ambiente mais hostil meus amados o mais hostil dos ambientes Deus está lá e a última coisa meus amados irmãos Deus está presente no seu papel subversivo não no sentido pejorativo deste termo mas a subversão como aquele que executa os seus planos e atos portentosos com vista a transformação de toda uma realidade de toda uma realidade é assim que eu vejo Deus neste exato momento a sua soberania que a nós que aqui estamos hoje não precisa ser reafirmada aqui está sendo reafirmada através do que Deus está fazendo desde o verso número 17 até o último versículo na vida de todos esses que estão compondo aqui essa narrativa histórica e profética tão maravilhosa a nossa vida Deus não se subordina as ações perversas dos homens Deus está permitindo que Nabucodonosor olhe para o seu próprio coração como é enganoso o seu coração nós sabemos disso através do profeta Jeremias que nosso coração é desesperadamente corrupto impossível de nós conhecermos isso tudo e eu sei que isso não acontece com vocês se é só comigo o povo de Colatino e Israel mas em algum momento eu digo assim Deus é um filho eu não sabia que era tão ruim assim não Deus como eu fui com esse negócio desse meu Deus do céu sabe aqueles momentos que você fica com vergonha de você mesmo você evita o espelho misericórdia nunca fiz isso nunca fui tão bravo como é que eu deixei a ira mudanças são as pressões e Deus está aqui meus amados neste papel subversivo mudando a trajetória de todo este conjunto de coisas que estão ali estabelecidas ele diz olha a beleza não irá enaltecê-los o que irá enaltecê-los é a fidelidade de vocês e será agora recompensada pela minha ação na vida de vocês mudando o rumo da história e o texto diz que os jovens se apresentam e três anos depois porque às vezes a gente lê de forma rápida e diz ah pastor mas aí foi dez dias não dez dias foi só experiência meus irmãos nós estamos falando de três anos um seminário avançadíssimo né um pós-doctor avançadíssimo com Deus no deserto da vida dizendo assim é apertar agora você achou que esse módulo foi pesado o outro é pior e o outro é pior ah você achou que aqueles tcczinhos que você fazia deu trabalho você vai ver o que eu vou apontar para você agora e Deus está ali com o propósito de ser engrandecido irmãos é isso que eu fico maravilhado com esse texto é Deus sendo enaltecido na história passa rei entra rei sai rei e Daniel continua porque quem levou Daniel foi Deus porque quem sustenta Daniel é Deus porque quem controla a história de Daniel de Nabucodonosor e de todos nós é Deus irmãos é Deus e só Deus Deus mudou as coisas Deus agora deu uma nova dinâmica Deus disse para Nabucodonosor fica brincando com esses negocinhos seu besta porque quem manda aqui sou eu quem manda aqui sou eu você não manda nada nesse lugar verso 20 diz bem assim em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas Deus diz você acha que você é inteligente né pergunta para esses meninos aí não tem um negócio mais vergonhoso irmãos porque mexe com orgulho que é quando um camarada mais velho experimentado pergunta para o mais novo ele mesmo não sabe o que significa aquilo e o mais novo é isso aqui tal 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 ele diz uma hora eu pego esse menino eu pego esse menino eu penso no desespero de Nabucodonosor gente me ajuda aí nas perguntas me ajuda aí me ajuda nas perguntas e achou 10 vezes mais doutos o povo perdeu o emprego irmão os magos os magos perderam o emprego vocês estão aqui esse tempo todo comigo vocês não valem nada manda essa corda embora esses meninos chegaram novinho cheirinho de fralda ainda três anos para aprender a cultura vocês estão dentro aqui vocês tem que saber isso aí de qual é salteado não é assim que a gente fala com os filhos tem que saber de qual é salteado engole o choro eu não sei como é que é isso que engole o choro mas eu estou pensando aqui ilustrando aqui Daniel dizendo para os magos dele não choro não quero mais não esses meninos estão dando um boi na gente traz o pessoal do encantamento aí traz o povo do reteté e cadê o povo do reteté não sabe nada e aí não tem outro jeito ele diz essa turma tem que ficar é comigo mesmo verso de número 19 diz promove essa galera gente logo passa no RH vocês estão tudo empregados agora vocês estão todos empregados e saem os quatro moços dizendo glória a Deus glória a Deus Deus nos trouxe aqui Deus controlou tudo isso Deus conduziu a nossa história Deus nos tirou do opróbrio Deus tirou o vexame Deus foi glorificado Deus foi exaltado Deus colocou as respostas nos nossos lábios Deus nos trouxe o favor do rei Deus 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 e Deus está dizendo é isso mesmo gente sou eu aí sou eu na história de vocês 40 anos pode promover algumas ciladas no nosso coração ah mas não é uma igreja experiente já igreja madura 40 anos igreja forte o irmão só o estacionamento de vocês é uma época que é minha igreja toda aí quando eu cheguei aqui se eu me desse um terço desse estacionamento já estava bom para nós e quem sabe Deus nessa noite está dizendo para você olha eu sou o Deus dessa igreja não deixa a vaidade crescer no coração Deus tem sido extremamente generoso com a vida de vocês não é verdade o quanto Deus nos tem abençoado quantas mensagens você já ouviu aqui que mexeram com o seu coração eu sou um matuto lá do interior do Espírito Santo mas quanta gente boa passou por aqui e abençoou a vida de vocês mas a pergunta que eu faço é a seguinte qual foi a resolução de tudo isso que você ouviu porque o Senhor Jesus disse que a quem muito é dado muito será cobrado tornai-vos pois praticantes e não somente ouvintes da palavra como nos diz o bom Deus Deus continue abençoando essa igreja maravilhosamente vocês possam ver a ação deste Deus de forma silenciosa na busca de qual direcionamento que deve ser dado e Deus apontando de forma segura ele está presente vocês possam ver Deus quando na sua infinita misericórdia ele mudar os planos ele inverter as propostas de forma subversiva Deus revelar a sua soberania e veja Deus sustentando a vida dessa igreja para a glória do nome dele amém que Deus muito vos abençoe em nome e por amor do Senhor Jesus amém amém